Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar daquele tempero. Aquele tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Gente, Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos. Que dá cor e sabor e ao custo-benefício. Cada flop, olha o carlinho separando o flop aqui de arroz. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Ele preparou aqui o sachê dos legumes que a gente mostra tudo para você que tem do outro lado. Com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, tem problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de maio o Sazon vai premiar você com uma linda mesa de jantar com 4 cadeiras e esmeralda. Basta você continuar enviando sua foto criativa, preparando aquele prato espetacular. E você também pode ganhar tanto a mesa quanto um kit Sazon toda semana. Olha aqui o kit. E a ganhadora dessa semana foi a Maelle Smith do Petrópolis. Olha a foto dela aí. Ela estava fazendo um cozidão. Show de bola. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Walter, é contigo. Vamos lá, Marcinha. São 11 horas e 51 minutos. E olha só quem eu estou aqui. Está aqui comigo. Que veio receber aqui desse prêmio aqui do Sazon. Dona Maeb. Maeb. Tudo bem, dona Maeb? Olha pra lá. Tudo bom. Mande um recadinho para os seus familiares. Quem é a esposa? Quem está lá em casa? O marido está trabalhando, mas ele sabe que eu estou aqui. E quero mandar para a minha família, para os meus filhos. Quem são os filhos? Gabriel, Nathalie e Matheus. Qual a idade deles? 22, 21 e 17. Isso, tudo grandão já. Já, já. Já, já. Meu Deus. Tem a foto dela aí, né, Ingrid? Vamos ver, vamos ver a foto aí. Olha só. Foi o marido que bateu. Em que momento? Você estava fazendo almoço, jantar? O que era? É porque a minha cozinha é pequena e foi meu marido que bateu para poder mostrar o cozidão. É um cozidão. É um cozidão de carne. É. E ali, o que é que tem dentro do cozidão ali? É o tradicional? Girimum, batata, quiabo. Nossa senhora. Olha, 11 horas e 52 minutos. Nesse horário, você vai falar de cozidão. Dá mais numa sexta-feira, viu, Gato Júnior? Pois é, eu também já estou com fome já. Cozidão delicioso aqui. Ó, então, parabéns para a senhora. Está aqui nas minhas mãos aqui. É a sexta. É só o que eu uso, é sazon. Sazon, né? Tem que usar mesmo. Tem. Olha só, nesse prato que a senhora fez aí do cozidão, qual foi o que a senhora usou? O carne. O carne, né? Fica bom mesmo? Mas quando não tem a carne, eu boto frango na carne, carne no frango, fica gostoso. Fica bom também. É a dica. É a dica. Então, está aqui na sua mão. Aqui a sexta com os produtos, o sazon. Parabéns. Eu quero ganhar de novo. Quer ganhar de novo, é? Dá dica para as vizinhas ganharem também. Vamos usar sazon. Eita. Já é a segunda vez que eu ganho. E eu vou ver se eu ganho a mesa. Tá certo, obrigadão. Ó, fica aqui comigo, fica aqui do meu lado aqui. Fica aqui, bem aqui. Deixa eu me posicionar direitinho aqui. Como é o seu marido? Jairo. Ô, seu Jairo. Um grande jardineiro. Jairo é jardineiro, né? Ô, seu Jairo, isso é jardineiro, né? Aqui, está passando aqui o vizinho aqui. Vamos lá, 11 horas e 30 e 53 minutos. O que é que é, Josimar? Olha só, nossas mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Tem mensagem, dá para ler aqui atrás? Rapidinho. Tem as mensagens aqui no WhatsApp. Vamos lá, para você participar, ligando o telefone 991-537-959. Tem a foto aqui, olha só, uma foto. E aí você liga e participa através do nosso WhatsApp, enviando mensagens, enviando fotos. Olha só, o pessoal enviando as fotos aí. Ah, está aqui, dá para ver aqui. Oi, Márcio. Estamos aqui sentadinhos e ligados no programa agora. Para quem está falando isso aí, pessoal do WhatsApp, manda aí, de onde estão falando aqui de Manaus. Olá, galera, boa tarde. Boa tarde para você que está mandando a mensagem. Quem está falando aí no WhatsApp? Quem está falando aí? Aí as fotos. Pois é, então você pode participar através do nosso WhatsApp com fotos, sugestões, denúncias, tudo. Nosso canal direto aqui do programa agora, ao vivo. Está aí o telefone aí, ó. 991-537-959. E agora a gente vai chamar a Márcia Lasmar, que já está posicionada, porque tem entrevista aqui no programa da comunidade. Com você, Márciainha. É isso, Valter. É uma entrevista muito especial. São 11 horas e 54 minutos. E sabe que na sexta-feira a gente sempre tem muita notícia, muita informação, muita diversão. A gente conversa sobre muito assunto sério também. Hoje aqui nos nossos estúdios a gente está recebendo o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que vai conversar com a gente um pouco sobre esse momento que nós estamos passando, que a capital está passando, não só a capital Manaus, claro, do Amazonas, o estado do Amazonas, mas também todos os outros estados e municípios do nosso Brasil que estão enfrentando muitas dificuldades. E hoje a gente vai falar principalmente sobre os assuntos que mais tem preocupado a população manauara, mais tem preocupado aí todo mundo que está vendo essa crise toda, vendo o rebolado e o jogo de cintura do prefeito. A gente estava agora aqui conversando sobre isso e eu falando, e aí, como é que estou aqui? Ele sempre pergunta, toda vez que ele senta aqui ele fala, como é que você está? Sempre uma gentileza e eu perguntando, e o senhor, como é que o senhor está nesse momento todo que Manaus está vivendo? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Bom dia. E bom dia aos nossos três espectadores. Olha só, a gente enfrenta a crise com trabalho. E é o que eu faço. A arrecadação cai brutalmente, de tempo a tempo. E eu procuro usar um trinômio. Criatividade. A gente, por exemplo, reservou um dinheirinho para emendas parlamentares que estão funcionando muito bem. Temos mais de 100 obras para inaugurar, entre lançamento e inauguração, para breve tempo. Obras que têm repercussão social muito grande nos bairros e que custam muito pouco. Nós fazemos obras com medidas compensatórias, pagas por empresas, ao Implurbe ou à Secretaria de Meio Ambiente. Então é assim que está sendo feita a Nova Idade Ribeira, é assim que está sendo feita, sem gastar nada, da Prefeitura, o Parque da Juventude de São José. Nós usamos a criatividade, usamos o uso da experiência que eu acumulei a vida inteira, com o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, eu ajudei o presidente Fernando Henrique a governar. Aprendi muito ali, tinha sido prefeito lá atrás. E, poxa, fui líder de governo, ajudei o presidente a governar de novo. Fui líder de oposição, vi como é que governava, enfim. Essa experiência toda está ajudando a gente a conseguir manter a cidade de pé, os seus compromissos e fazendo obras. A gente está fazendo obras que vão do grande porte ao médio porte e vão ao pequeno porte. E que são inevitáveis, são obras que não se tem para onde ir. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa semana nós noticiamos aqui no Agora, aqui no programa da Comunidade, mais uma vez uma decisão do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, com relação à tarifa do transporte público. Uma das nossas pautas, um dos assuntos que nós vamos tratar aqui, justamente, é o sistema de transporte coletivo de Manaus. Como é que a Prefeitura vai lidar com isso? Como é que vai ser essa situação? A gente sabe que ainda tem um recurso, também uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas para se decidir, afinal de contas, essa tarifa. Márcio, eu vou ser muito franco com você e com os telespectadores. Eu tenho o maior respeito pela justiça. Eu sou neto de um desembargador muito sério, falecido desembargador Arthur Virgílio. Eu tenho muito respeito pela justiça e muitos amigos na justiça. Mas eu custo entender o que o STJ tem a ver com isso. Eu custo entender. O ministro Falcão, ele tem outras preocupações, eu tenho respeito por ele, espero que ele se saia bem da empreitada. Ele é uma figura denunciada nessa operação Lava Jato por obstrução de justiça. É uma coisa séria, é muito mais séria se preocupar com isso do que se preocupar com tarifa de ônibus em Manaus. E aqui eu tenho plena confiança nos desembargadores. Mas eu tenho uma decisão santa, santa. Não vou aumentar a tarifa. E se alguém aumentar, eu vou baixar. Pronto, vou pegar um decreto e vou baixar. Alguém vai falar, isso é desobediência civil. Então pronto, me prendam. Eu já fui muito claro e já disse em tom de blague, vou repetir em tom de brincadeira de novo. Já fui preso como estudante enfrentando uma ditadura. Se eu fosse preso num país que não consegue prender os seus ladrões, se eu fosse preso porque eu estou mantendo a tarifa, porque eu não quero jogar o aumento na costa do desempregado, se eu fosse preso por desobediência civil por isso, seria uma coisa estranha que o país ia estranhar. Mas eu faria só um pedido, que é uma coisa da vida da gente. Visita íntima, só isso. O resto pode me prender. Pode me prender, enfim. Então, não acredito que isso aconteça. Não acredito que falte bom senso aos juízes que vão julgar isso aqui em Manaus. Mas em qualquer circunstância, arrostando e enfrentando quaisquer consequências, eu vou manter a tarifa no preço que está aí por uma razão simples. Pelo estudante, sim. Mas tem a minha passagem. Aumenta pouco para ele. Os trabalhadores que têm vale de transporte também sofrem menos. O desempregado, ele procura emprego com o dinheiro do FGTS dele, tomando vários ônibus por dia. Quando ele chega em busca de um emprego, tem mais de 60 mil desempregados em Manaus hoje. Quando ele chega, ele encontra uma fila de 200. Tem gente que madrugou e não conseguiu. Havia um emprego só, faz uma fila de 200. Ou ele faz um bico. Ele precisa do ônibus para fazer um bico. E aí eu digo, eu não vou jogar nas costas do desempregado isso. Eu aperto os cintos na prefeitura. Combinei com o Sinetran, que iria, quais eram as medidas de enxugamento dos custos do sistema. Eu estou fazendo a minha parte, que eles façam a parte deles. Acertamos um acordo muito bom com o sindicato dos rodoviários para que, já que está vindo o dissídio, o Sinetran colaborou nisso. Então, não citei mais essa história de greve para perturbar Manaus. O senhor ainda tem que lidar com essa situação, né? Com uma briga entre o sindicato de rodoviários e o Sinetran. Hoje em dia ficou assim. É uma questão trabalhista das duas partes. Mas eu disse que não vou reajustar a tarifa porque a crise está muito aguda e eu não vou jogar a crise. Ontem eu liguei para uma pessoa do Sinetran, mas um interlocutor que eu considero muito bom. Eu disse para ele, olha, vamos discutir essa questão do subsídio de um jeito ou de outro. E eu espero muito que o governo do Estado faça a sua parte nisso. E se acontecesse uma impossibilidade do governo do Estado de fazer, eu faria as duas partes para manter o subsídio que ajuda a equilibrar o sistema. Está dividido, né? Hoje a passagem de ônibus, na realidade, é R$3,15. Só que o que foi repassado para o usuário foram R$3,15. Exatamente, exatamente. E eu acho que é uma coisa que vale a pena porque você está investindo diretamente na poupança popular. Mas eu disse a ele o seguinte, olha, duas coisas, vamos cuidar do subsídio e junto com o subsídio das medidas que enxugam os custos do sistema para nós evitarmos essa necessidade. Aumentar tarifa é fácil. Resolve a vida deles, complica do desempregado. Então eu fico com o desempregado. Eu digo agora, por favor, entendo uma coisa a vocês. Passe para os seus companheiros o seguinte, não há força humana que me obrigue a aumentar a tarifa. Ninguém. Vocês vão conseguir o quê? Digamos que vocês tenham uma vitória na justiça. Vocês vão conseguir um constrangimento para mim. Mas eu vou enfrentar o constrangimento e não vou permitir o aumento da tarifa. Então vocês estão perdendo tempo. Estão gastando energia boa em coisa ruim. Porque vocês sabem que não vão conseguir. Então é uma decisão muito clara. Esse seu posicionamento já é definitivo. O senhor realmente vai comprar essa briga e não tem... Até brinquei com a minha mulher e falei, olha, prepara uma valise minha que se me prenderem, a valise está pronta, tem que ter escova de dente, tem que ter uma roupinha para trocar, tudo mais, tudo pronto, tudo pronto. Quando eu boto na cabeça uma coisa, eu vou até o final, e eu vou até o final nessa, porque, vou repetir, eu não quero jogar na costa dos desempregados o reajuste da tarifa, que era muito fácil. Repassar, enfim, e isso não vai acontecer. A gente está recebendo hoje aqui no programa da Comunidade, são 12 horas e 2 minutinhos, o nosso prefeito, o Arthur Virgílio Neto, que está falando sobre muitos assuntos. Dentre eles, a gente está, claro, é inevitável a gente conversar sobre a questão da tarifa de ônibus, sobre o transporte público, e agora a gente vai lidar um pouco com aquela situação da Eduardo Ribeiro. Está acabando a obra, né, da Eduardo Ribeiro, a revitalização. Está, está. Está, é uma obra muito importante para o turismo, e, portanto, isso aí, ao longo do tempo, vai alavancar recursos para Manaus se financiar. As pessoas, quando chegam em uma cidade, o estrangeiro, até o brasileiro que está fazendo turismo interno, ele quer logo conhecer. Aqui no Amazonas, quer conhecer o Teatro Amazonas em primeiro lugar, e sempre se quer conhecer o mercado. O nosso mercado está impecável, está uma beleza. Foi restaurado na nossa gestão, o mercado Adolfo Lisboa. O turista, ele quer conhecer os sabores da região. E Eduardo Ribeiro tem uma história para contar. O período áureo da borracha, a gente ali uniu o século XIX, com o Paranelipípedo, ao Paver, que é do século XXI. Então, está ficando uma obra muito bonita, iluminação a LED, como nós estamos fazendo isso, ganhando cada vez mais espaço na cidade para o LED. É a cidade que tem mais iluminação a LED do país, três vezes mais luminárias a LED do que São Paulo. O que significa muita economia. Economia, protege as pessoas, dá mais segurança ao cidadão. É bonito, embeleza. Vamos começar agora a fazer iluminação ornamental nos nossos próprios, nos nossos prédios históricos. Vai ser aquela coisa, vai ter um viaduto de uma cor, um viaduto de outra. Vai ser uma coisa muito bonita, enfim. A gente quer preparar Manaus para o turismo. Eduardo Ribeiro é chave nisso. Eu tenho que, de jeito de outro, fazer, e vou ver se agora com o presidente Temer, eu acho que as coisas ficam bem mais tranquilas para nós, para mim, pelo menos, é o tal PAC das cidades históricas que empacou. Ou seja, mandaram eu fazer tapume nas obras e não me deram dinheiro. Então, o que tinha dinheiro nosso, que aliás, não era da prefeitura, a medida compensatória paga por uma empresão em clube, não tem um real da prefeitura na Eduardo Ribeiro, nem um real. Eu tenho gasto de dinheiro da prefeitura nos bairros de Manaus, fazendo drenagem, fazendo canaletas, fazendo... Aquilo que a gente vê todos os dias. Já tapamos 4 mil dos 6 mil bueiros que estavam sem tampa, faltam 2 mil, mas é incrível que eu recebi uma cidade com 6 mil bueiros sem tampa, entendeu? Então, isso aí tem dinheiro da prefeitura ali e eu estou me preparando para nesse verão fazer uma grande arrancada, dar um bom banho de asfalto na cidade, um bom banho de asfalto para preparar a cidade para que ela fique cada vez mais forte para os próximos invernos que virão. E tem sido um sacrifício danado, porque eu não posso desconhecer uma crise. As pessoas dizem assim, ah, não se fala mais em crise. É um otimismo meio falso, porque dizer, ah, não estou doente. Não, se eu estou doente, você tem que me tratar. Eu não posso falar, não, se eu falasse, não estou doente, aí me curo, mas não, eu tenho que admitir que estou doente, qual é a cura? Vamos nos tratar. Vamos ao médico correspondente, vamos a quem pode nos ajudar nisso. Então, para mim o médico é a unidade com o povo, é a solidariedade ao povo, é a presença nos bairros, é a presença do prefeito que diz exatamente todos os dias o que pode e o que não pode ser feito. Eu atendo, assim, das tardes eu atendo, digamos assim, dez pessoas ou grupo de pessoas, enfim. Quando tem grupo, eu posso dizer que no final do dia eu atendi 30, 40 pessoas no final de uma tarde. Agora, as manhãs e as noites eu atendo, na parte da manhã, 200, 300, 400 pessoas ali, eu levo meus secretários e o que pode ser resolvido é resolvido na hora, o que não pode eu digo. E de noite um número menor, mas 100, Não deixa de receber ninguém, né? Não, e franco, sabe, eu digo assim, o nosso povo compreendeu uma coisa, ele prefere o não honesto do que o sim mentiroso. Enrolado, né? Aquele sim enrolado. Vamos ver, empurrando, talvez, eu digo logo, não pode, isso aqui não pode porque eu não tenho dinheiro por isso, isso, isso. Ou então eu estou fazendo isso aqui na sua comunidade, e eu tenho que pular para outra comunidade porque eu não posso resolver todos os problemas da sua comunidade e não resolver nada da outra. Sim, tem que ir equilibrando, né? E o dinheiro é curto, nós estamos vivendo numa crise como essa, eu estou fazendo, como se diz, das tripas coração para dar conta desse recado, mas eu olho as outras capitais, mal pagam o pessoal, não estão fazendo investimento em obras, e nós estamos de pé aqui. O senhor vai fazer também agora um recapiamento na Avenida Tancredo Neves e na Camapuã, que é lá no Parque 10 de novembro, que além de ser um corredor viário também é um centro comercial enorme, né? Exato, a Tancredo Neves, Marcinha, ele é um corredor viário muito importante que liga a região centro-sul à região norte, então ele tem que ser restaurado, estamos trabalhando na parte da noite depois das 22, para não interromper o trânsito. Aí nós temos também a Camapuã, na Zona Norte, que é uma via importantíssima, também uma das vias das artérias essenciais para o tráfico de pessoas, para o tráfico de veículos, enfim, e estamos fazendo uma operação tapa-buraco consistente em diversos bairros da cidade. Ontem, por exemplo, eu estava no Terra Nova 1, 2 e 3, nós, das 17 mil ruas que tem em Manaus, a gente já visitou mais de 10 mil agora, eu recebi, eu recebi as 17 mil complicadas, entendeu? E já liquidamos com 10 mil e eu brinco muito com as pessoas, eu costumo ser sincero e muito carinhoso com as pessoas, mas eu brinco. Ontem, na Unida, no Terra Nova 3, um rapaz pediu isso, pediu aquilo, pediu aquilo, aquilo outro, eu digo, mestre, só se eu fosse milagreiro e se eu fosse milagreiro, eu faria uma mágica para voltar a ter 25 anos que você não acredita, mas eu era bonitinho naquela época, entendeu? Então, ele entendeu, riu, morreu de rir e eu digo, eu estou fazendo o que eu posso, o que eu posso, eu estou fazendo, muito. Estamos restaurando o CSU do Parque 10, que era um sonho antigo. eu não encontro nenhuma obra que o pessoal diga assim, olha, isso aí foi deteriorado no seu governo, é tudo coisa de tempos para trás, é tudo aniversário de 20 anos, enfim, quando é aniversário de debutante de 15 anos, eu já fico satisfeito, é duro. O senhor vai fazer, vai revitalizar também todo o CSU do Parque 10, que é um dos pontos ali do Parque 10 e todo mundo vai para lá, tem festa junina, então é um ponto de encontro das famílias, é extremamente importante, nesse momento, voltar os olhos ali para o CSU do Parque 10. E ali, com uma estação de tratamento de esgoto, com a preocupação que eu tenho com saneamento básico, com a drenagem, dando oportunidade aos que exploram o quiosque, de ganharem sua vida lá, ganharem seu dinheiro lá decentemente, é, como se diz bem, um ponto de congraçamento das famílias ali das Redondezas e o Festival Folclórico está garantido porque as obras não vão atrapalhar o Festival Folclórico, que é uma tradição do CSU, é um compromisso que eu tinha com o Parque 10 e é um compromisso que está sendo resgatado e eu fiz outro dia uma reunião muito bonita com as pessoas lá, enfim, agora nós tínhamos feito inúmeras obras, inclusive com emendas parlamentares, restaurando centros esportivos e praças, a praça em frente à igreja ali de São Jorge, nossa senhora, está uma coisa linda, não condiz com o preço, ela é muito linda e foi uma emenda da vereadora Terezinha Ruiz, nós temos emendas de vários vereadores e elas todas estão visando ao seguinte, a devolver espaços que estavam antes nas mãos de pessoas que mexem com droga e que quando você sai, quando o gato sai, o rato entra, então, quando a gente faz uma obra, se coloca o LED, aí o gato volta e o rato sai, é uma forma de eu colaborar com a segurança que é uma atribuição do governo do Estado e não minha, eu colaboro devolvendo esse espaço para as famílias, as famílias vão sem medo para a rua, o LED é uma espécie de dizer, olha, você pode assaltar, mas tem que ter uma cara de pau dobrada para você assaltar embaixo do LED, né? Aquela luzinha amarelinha ajuda e também a gente ajuda... Ajuda muito, o professor me dê licença, desculpe, a gente, todas as vezes que a gente fala aqui da comunidade, um dos pontos que as pessoas mais batem aqui é, tem que ter iluminação pública porque eu fui assaltada porque eu fui isso, então, é extremamente importante que a gente lide com a iluminação pública dessa forma, falando da iluminação pública, falando da economia, falando também da questão da segurança, né, prefeito? Sem dúvida, a segurança é uma coisa que tem que ser muito bem cuidada, eu acho que está em boas mãos com o doutor Sérgio Fontes, tem muito respeito pelo trabalho profissional dele e a minha... Eu não posso fazer mais do que estou fazendo, é devolver espaço para as famílias para que os ratos saiam e ao mesmo tempo iluminar a cidade como estou fazendo para tornar mais difícil a ação, ou melhor, até mais identificável o sujeito que faz alguma coisa errada aqui, ele fica ali. E o mais, é necessário se espalhar câmeras para a cidade, a cidade já tem bastante câmera, precisa ter mais para nós procurarmos dar esse combate. Os nossos ônibus todos, eles têm câmera lá dentro. Essas câmeras estão à disposição da polícia, do secretário de segurança. Todos os ônibus hoje estão com câmeras? Todos, todos. inclusive eles servem para fazer invasões, por exemplo, na faixa azul, que nas faixas azuis, eles... Olha essa informação. Eles pegam ali. O pessoal que está invadindo a faixa azul, achando que está sendo esperto, não está sendo esperto. O ônibus... Pega uma multazinha, né? Vai pegar uma multa, uma multa bonita. Vai pegar uma multa bonita. Que os ônibus agora têm aí uma câmera que serve tanto para identificar possíveis assaltos, quanto também para identificar interligada com o CIOPES. Exatamente. Nós temos o Centro de Controle de Operações, nosso. Nós temos o CIOPES, do Governo do Estado, que é muito importante, é muito capilar. Nós temos o Centro de Controle de Operações, é do SINETRAN, serve para isso muito bem também. Tem o nosso, tem o desse. E a gente, inclusive, o plano que eu tenho é de a gente procurar integrar, não só o que tem o Governo do Estado e o que tem a Prefeitura, mas procurar integrar também as câmeras particulares. Se a gente puder fazer, a gente faz um grande Big Brother para proteger a cidade. E quem anda direito, quem não faz bobagem na rua, não tem por que estar acanhado com esse Big Brother, né? Tem que ser visto. Exatamente. Eu acho que isso é extremamente importante, principalmente dizer para as pessoas aí que a questão das câmeras é justamente para tentar inibir de alguma forma a criminalidade, o número de latrocínios na cidade está muito alto, está muito grande, e a gente está vendo isso aí nesse sentido e que a gente, a pessoa comete crime porque eu acho que não vai ser pega, essa é a grande questão. Ninguém comete crime achando que dali a segunda você vai ser presa. Sempre o criminoso entende que não vai ser preso. Então, essas câmeras interligadas com o nosso sistema de segurança público vai trazer um pouco mais de segurança também para a população. São 12 horas, 12 minutinhos, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do programa da comunidade, aqui na TV em Tempo, o nosso prefeito Arthur Virgílio Neto que está trazendo muitas informações. Falamos um pouquinho sobre a questão da passagem de ônibus, ele garantiu que não vai ter aumento. A secretária de assistência social está preparando uma valise para ele, espero que não seja preciso, Vildo, agora é, por favor, espero que não seja preciso, mas ele está aqui trazendo uma série de assuntos, estamos falando sobre a finalização das obras também da Eduardo Ribeiro e muitos outros trabalhos que a prefeitura, apesar da crise, tem que realizar porque é questão de dignidade, questão de interesse público. Walter Frota está trazendo informações para a gente, Walter? Uma senha, são 12 horas e 13 minutos, você acompanhando em toda Manaus, no interior, audiência total aqui para o nosso programa agora, o programa da comunidade, sempre com temas relevantes, tema de infraestrutura e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios um bate-papo, numa conversa, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto e daqui a pouco ele volta com mais informações também, falando outros temas também. E você de casa, continua participando com a gente, através do nosso WhatsApp, está aí o número, está aí o número para você, 991-537-959, envie suas fotos, envie suas sugestões, suas denúncias, porque o nosso programa é isso, o nosso programa também fala de denúncias, fala coisa boa e fala as soluções, né? Pois é, o programa da comunidade é isso, 12 horas e 14 minutos, confira agora, sabe o quê? Uma dica da Márcia. joga para mim, volta, que eu jogo para você que está aí do outro lado, presta atenção só nessa dica super show de bola. Você está com aquela dorzinha na junta, aquela dor de coluna, nas articulações, ou então está querendo fazer ginástica, já está na terceira idade aí, está com os ossos meio fracos, assim, presta atenção na dica que eu tenho para dar para você, hein? Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Calcitran é o cálcio mais vendido no Brasil. Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do calcitran D3, esse que você já conhece, eu vou te apresentar o calcitran MDK. Olha só aqui, ó. O calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e a vitamina K. O calcitran MDK te oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. Então, para combater a osteoporose, eu te recomendo calcitran. Se você quer combater a osteoporose com maior rapidez, você deverá usar o calcitran MDK. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Calcitran tem a garantia de qualidade. DIV com Farma. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha, comigo mesmo. Olha, são 12 horas e 15 minutos para você não perder a hora certa aqui na capital amazonense. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, porque daqui a pouco ainda continua o bate-papo com o prefeito de Manaus. é só um stand. É só um stand.